Olá, meus gerações, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui a sua cigana de luz, trazendo mais uma revelação através da espiritualidade que vocês me pediram. Hoje eu vim trazer sobre o que de fato aconteceu com a influenciadora digital, ativista de direita, conhecida como Carol Ehler, uma moça muito jovem, de uma expressão muito bonita e que, segundo o que eu pesquisei, tinha se convertido há pouco tempo e é uma pessoa que lutava por tudo que era digno para ela e de verdade para as pessoas. Enfim, todos sabem, eu preciso da energia, da precisão aqui. No entanto, não tem como eu puxar a energia de uma pessoa que fez a passagem em tão pouco tempo, em menos de 24 horas. Geralmente a pessoa fica adormecida durante um período, cada pessoa, cada espírito, conforme a sua necessidade. Não existem regras para a espiritualidade. Então, eu puxei a energia do momento, do local, para ver o que realmente os nossos mentores de luz nos revelariam. Vamos lá. Eu estou hoje com o tarô, eu tive que tirar, e com o baralho cigano. Eu tive que tirar com 18 cartas, porque estamos tratando de um assunto mais complexo. Muitos dizem que não é possível ela ter tirado a própria vida, outros disseram que ela podia ter depressão, e cada um diz uma coisa. Então, eu tirei 18 cartas aqui, comecei um vídeo mais curtinho, eu já comecei o vídeo com as cartas viradas para cima, afinal são 18 cartas. Vamos lá então. O que eu vejo aqui? Perseguição. Muita perseguição em cima dela. Aqui me vem o nome, aqui me vem a pureza dela, que significa a verdade, ou seja, ela estava sendo perseguida por alguém que tem poder, para prejudicá-la na terra, a gente não está falando aqui do diabo não. Aqui eu estou falando de um homem encarnado, se ele serve o diabo eu não tenho a menor dúvida. Mas que tem poder, mesmo ela sendo inocente, a casa da criança significa inocência, olha aqui as cartas, ela estava sendo altamente perseguida, e isso, perseguida no sentido não de tirarem a vida dela. Ela estava sendo perseguida no sentido jurídico, digamos, sendo perseguida por diversos motivos, especialmente porque é de direita, né? Não se pode ser de direita nesse país que você é perseguido, é o que o diga, né? Mas vamos lá. E aqui as nuvens nos caminhos dela. Então, essa pressão que essa moça Carol estava vivendo por conta dessa perseguição, por algo que ela não cometeu de fato, que ela é totalmente inocente, digamos que foi uma somatória muito grande para isso que aconteceu. Às vezes, você não tira a vida de uma pessoa com arma branca ou arma de fogo, você tira por suas ações, por sua coação. É complicado, tá? Então, isso propiciou muito. Aqui eu vejo que ela buscava luz. Sim, através da religião, através da fé, casa das estrelas e do coração. Realmente, ela buscou na religião melhorar a vida dela por completo e amenizar, e amenizar todo esse peso que ela sentia dentro dela. No entanto, aqui, não que a igreja não fosse suficiente, ou que a fé dela não fosse suficiente. Aqui vem representando a Carol, e aqui vem representando a destruição. E a gente está falando do setor psicoemocional da pessoa. As gerações entendam bem. Os médicos estão na Terra para um propósito. Sejam eles de qual for a área. Os médicos psiquiatras, os neurologistas, os psicólogos, os terapeutas, são ferramentas usadas pelo espiritual, por Deus especialmente, para não se desaliar aqui na Terra. Então, quando uma pessoa está extremamente sobrecarregada, preocupada, a fé, aliada ao tratamento médico, por isso que quem tem depressão, ou tem outros distúrbios psiquiátricos, sabe. Você precisa aliar a sua fé, que você busca através de Deus, ou através de alguma religião, que a fé vai te dar aquele combustível, vai te dar aquela força, certo? Você alia ao tratamento com neurologista ou psiquiatra durante um tempo para tomar medicações, dependendo do nível, porque depressão é uma doença e tem níveis. E quando você chega no nível hard, você precisa de medicações. E também terapia, que é feita com psicólogos ou terapeutas. Então, é uma junção para o tratamento ter eficácia. Não adianta você só se apegar a um psicotrópico, não adianta você só pegar a sua terapia, não adianta você só pegar a fé. Nossa, cigana, você vive falando da fé, mas a fé é o primordial. Mas é para isso que existem esses profissionais. Quando a pessoa tem uma depressão, que claramente eu vejo pela Casa da Torre aqui, que essa moça tinha, uma depressão a nível hard, e sozinha, por mais fé que ela tivesse, por mais apoio da igreja que ela tivesse, não seria o suficiente. Já foram as nove cartas do Baralho Cigano, como vocês podem ver aqui. Agora, o tarô. Não vejo que essa moça foi exatamente jogada por alguém de lá. Alguém pegou essa moça e, ou colocou uma arma na cabeça dela e falou, se joga. Não vejo isso. Mas eu falei, muita perseguição em cima dessa moça. E, eu posso dizer, foi uma somatória. Infelizmente, entendam bem, cigana, respeita todas as religiões do bem. Porque tem religião que é do mal, vocês sabem disso, né? Inclusive, muitas pessoas me procuram para fazer uma dada de luz, para quebrar magias, feitiçarias pesadas de religiões, e que pessoas procuraram para viver para elas. Essa moça tinha um agravante. Ela buscou a fé, e a fé fez bem para o coração dela. A fé e a fé. Mas, como eu falei, ela tinha uma depressão em nível tremendo, e necessitaria da ajuda de psiquiatras, psicólogos, junto à fé dela. Não foi suficiente. Não deu tempo. A depressão é uma doença muito séria, as direções. E tem mais uma coisa. Quando eu falo que eu respeito todas as religiões, eu quero deixar bem claro, que eu respeito o conceito de cada religião, mas eu falo baseada no que eu sinto como vidente. Deus, na sua perfeição, não condena. Não condena. A pessoa gay, ela nasce gay. Ela não se torna gay. A gente vê muitos casamentos aí, de pessoas que frequentam determinadas religiões, e se casam, e têm filhos, e acontecem coisas parecidas. A pessoa tem um nível de depressão enorme. O que eu quero dizer aqui, que quando ela mencionou que ela perdeu a guerra, ela falou em dois sentidos. Aqui, novamente, e o coração, o sentimento, veio tanto no taru como no baralho cigano, e na mesma posição. Ou seja, coisas do mundo que a coroa acreditou que poderiam ser passageiras, como o caso dela se sentir atraída por pessoas do mesmo sexo. Ela achou que poderia ser algo passageiro e curável. Ela lutou contra isso. Mas ela já nasceu assim. E se Deus, na sua infinita misericórdia e perfeição, permite que pessoas nasçam assim, elas não são menos do que você, do que eu, do que ninguém. Você não vai ser menos para Deus por ter atração sexual, física, por uma pessoa do mesmo sexo. As pessoas têm que parar de julgar e obrigar outras pessoas, essas pessoas a se curarem de algo que não é uma doença. O homossexualismo não é uma doença. Você nasce assim. Sabe por quê? Eu preciso abordar. Já abordei sobre isso. Tem vídeo da Cigana sobre isso, mas eu vou abordar mais. Porque você nasce assim. E você nasce assim porque o nosso espírito não tem sexo. Você pode ser homem numa encarnação, mulher numa outra encarnação. É a natureza. Isso tem que ser respeitado. Ela entrou num nível de confusão tão grande e de pressão tão grande por conta da religião, por conta do que ela acreditava. Casa do Mago, tudo é o que você acredita. Aqui a sacerdotisa, ou seja, que ela deveria se curar de algo que ela já nasceu sendo assim. Então, gerações, aqui eu vejo o enforcado, eu vejo o louco e eu vejo, infelizmente, a casa da morte. O que levou essa menina a cometer esse ato foi uma junção de depressão em estado gravíssimo. Quando ela disse eu perdi a batalha, eu perdi a guerra, ela quer dizer a guerra do corpo com o espírito. e principalmente e também pela casa do enforcado de tamanha perseguição em cima dela por conta da nossa ativista. Então, de certa forma e de forma indireta, digamos, não de forma indireta, mas de forma direta pessoas propiciaram para que isso acontecesse. pessoas também foram responsáveis pelo que ela cometeu, porque ela não conseguiu ter essa junção de pressão e como estamos numa era onde muitas pessoas infelizmente estão fazendo e outras vão fazer cometer esse ato de tirar a própria vida porque fez um bom dentro delas. Então, elas tentam tirar a dor e não a própria vida, mas inevitavelmente isso acontece. Então, não. Ninguém a julgou de lá, mas com certeza, devido ao que ela estava sendo submetida, pressionada, junto à depressão muito alta e junto à pressão à qual ela estava sendo perseguida, ela não suportou e cometeu esse ato. Então, essa moça precisa de muita oração para que o espírito dela seja acolhido porque ela estava muito doente emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Foi bom ela ter descoberto a fé antes de cometer isso, mas a gente precisa orar muito para que o espírito dela seja recebido e que ela seja acolhida. Bom, gerações, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo. Vamos fazer a oração pela Coral. Fiquem na luz. Um beijo. Até domingo, se papai do céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Tchau.